Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória Hosana nas alturas, Hosana Hosana nas alturas, Hosana Bendito aquele que vem, em nome do Senhor Bendito aquele que vem, em nome do Senhor Hosana nas alturas, Hosana Hosana, Hosana nas alturas, Hosana Legenda Adriana Zanotto